No vídeo de hoje vamos trazer aqui informações a respeito dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro, incluindo, inclusive, os jogadores mais valiosos do Brasil no momento e tem o jogador do Bahia nessa lista. Além disso, vamos trazer também aqui um jogador que foi cobiçado ou cogitado pelo Bahia e que acabou renovando o contrato com o Clube de São Paulo para completar informações a respeito das regras novas já aplicadas neste Brasileirão. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vamos que vamos! Fala, Nação Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje vamos mais um Plantão no Bar, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro. Está aqui uma oportunidade, gente. Esse tênis ósculo Rivaluna na Centauro está por R$199,90 pelo site. Já tem 50% de desconto nessa cor branca, off-white, azul e na cor preta. Mas com o nosso cupom de desconto, esse valor que já está promocional, fica melhor ainda. E com o cupom BARA10 você consegue chegar a um valor realmente show de bola. Está aqui o valor final. Vai para R$179,90, R$220 de desconto. Três parcelas de 60 a 100 juros. Incrível realmente o desconto para você não perder essa chance. Link aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, coloca lá o cupom de desconto BARA10, aperta OK. Garante esse preço para completar a Copicola e espalha para a galera porque vai acabar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo o nosso Tricolor com informações acerca do acesso da criançada. Está aqui. Criança entra de graça até os 11 anos na arquibancada. A criançada está convidada para a nossa estreia em casa no Brasileirão. Tricolor Mirim até 11 anos entra de graça na fonte, exceto lauge e camarote, onde a gratuidade é até 6. Aproveite. Tudo sobre ingressos. Está aí, bem bacana. Sempre é bom a gente trazer. Muita gente às vezes me pergunta sobre isso. E é mais do que tudo a formação de uma geração nova de torcedores e torcedoras do Bahia, que assim seja. E que essa nação se fortaleça cada vez mais. Outra informação agora é sobre entrega de carteirinhas. E prosseguem as entregas. Continua realmente batendo um recorde. Mais de 13 mil carteirinhas já entregues. Mas ainda faltam quase 8 mil. Sócios cadeira, Bahia da Massa e Bermuda e Camiseta precisam trocar o cartão antigo pelo novo. No mutirão do Shopping Bela Vista para ter acesso ao jogo de segunda na fonte. No feriado dessa terça, 12h às 21h, e aí você pode também chegar junto lá. E trocar. E aí está a galera já trocando. E além disso também tem mais informação. Dá para conseguir isenção no estacionamento através de cupom sócio digital. Isso quem for no Bela Vista, tá? Não haverá entrega na CAIS no dia da partida. Então se liga, gente. Você que quer ir para o jogo, não vacile. A gente tem trazido aqui nessa parceria com a Nação Tricolor para evitar qualquer desgaste quando você for para a Fonte Nova e não puder usar a sua carteirinha. Outra informação que eu trago agora do nosso parceiro, o site é cebaia.com, site da Nação Tricolor. Tradicionalismo e está aqui, gente. Conheça as sete novas regras do futebol que já valem no Brasileirão. O CBF confirmou a atualização nas normas, seguindo o padrão recomendado pela FIFA. Reportagem de Vitor de Frentes e está aqui. Como é comum que ocorra, a Copa do Mundo deixou seu legado nas regras do futebol. Entre as novas normas, a principal alteração está na cobrança de uma maior rigidez dos árbitros na contagem dos minutos perdidos durante o jogo. Além disso, os árbitros também foram instruídos com novas determinações disciplinares para situações relacionadas ao campo de jogo, cabine de VAR, aquecimento e área técnica. Está aqui, gente. As novas regras, tá? Acréscimos mais rigorosos, isso a gente já viu. Tem visto isso em algumas partidas. Linhas virtuais de impedimento. As linhas de impedimento agora são utilizadas pelos árbitros para identificar a posição. E a partir deste ano, em caso de sobreposição das linhas, vai prevalecer o ataque. É outra regra que vai prevalecer. VAR no telão dos estádios. Além disso, os lances e análises pelo VAR serão disponibilizados nos telões dos estádios. Imaginem vocês a gente se deparar com situações que a gente já passou com o nosso Bahia. Quarta regra, a proibição de provocação do goleiro na cobrança de pênalti. Interessante. Isso aí não tem pra onde correr. Isso aí veio a partir da Copa. Cinco. Maior rigor para punir pressão da área técnica durante a partida, caso o árbitro se sinta excessivamente pressionado pelos profissionais na área técnica e banco de reservas, ele deve paralisar o jogo e advertir com cartão amarelo ou vermelho, a depender do seu julgamento, os responsáveis pela má disciplina. Sexta regra, limite de jogadores na área de aquecimento. Agora vai ser apenas seis que vão poder se aquecer, então tem que fazer um rodízio. E o sétimo ou sétima regra maior de rigor na disciplina durante a revisão do VAR. Também a recomendação de advertência com cartão amarelo ou vermelho para jogadores ou membros da comissão técnica que pressionaram o árbitro durante a revisão do vídeo. Acabou, né? Aquele bafafá, como se diz, em cima da arbitragem. Enfim, regras importantes e que isso melhore realmente as nossas condições no espetáculo. Outra informação agora é sobre o jogador que chegou a ser cobiçado pelo Bahia e acabou renovando com o Corinthians. Vamos trazer inicialmente a preocupação da nação corintiana. Tá aqui, gente. A época, em março, mês passado, chegou-se a cogitar o interesse do Bahia e Itaia. A demora do Corinthians para apresentar a proposta para renovar com Felipe Augusto, artilheiro do Sub-20, pode fazê-lo parar no Grupo City, que está valendo contratar ele e pôr no Bahia. Seu vínculo vai até o dia 22 de outubro. Isso, como dito, foi em março. A torcida do Corinthians estava efetivamente preocupada e Nicola trouxe a informação de que o Bahia tinha interesse no atleta. Mas o detalhe, e é bom sempre atualizar a nação tricolor com as informações, é que isso acabou sendo resolvido. O atleta assinou com o Corinthians a renovação, contrato ao Altair. Renovou o filho do Terrão, Felipe Augusto. Renovou com o Timão. No Corinthians 10 de 2017, o atleta acertou a renovação de contrato até abril de 2026. Já foi, faz parte, é normal que ele segure os seus ativos, mas isso ao mesmo tempo mostra que o Grupo City e o Bahia, através do Grupo City, estão atentos ao mercado. Acaba até pressionando para quem está vacilando, renove logo para não perder o atleta. E aí a gente segue atento. Qualquer oportunidade de mercado, o Bahia vai trazer aqui para reforçar o nosso esquadrão de aço. Outra informação que eu trago agora é sobre elencos mais valiosos e jogadores mais caros do futebol brasileiro. E vamos trazer aqui essa reportagem lá do site Lance. Está aqui, gente. Brasileirão 2023. Veja o ranking de elencos mais valiosos da Série A. Lance apresenta elencos mais caros com base em levantamento exclusivo da pluriconsultoria. O Bahia está aqui. Vamos ver aqui. A Série A do Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana, isso foi antes de começar, com valor de mercado total de 1,35 bilhão. Cerca de 7,3 bilhões na cotação atual. Essa é a soma do valor dos elencos dos 20 clubes, de acordo com o levantamento da pluriconsultoria com exclusividade ao LB. O Flamengo tem o maior plantel, o mais valioso, enquanto o Cuiabá o mais barato. A análise leva em consideração apenas o valor de mercado de cada elenco e não inclui outros ativos das instituições, como estádios e centros de treinamentos, por exemplo. Abaixo, o lance apresenta mais detalhes e o ranking completo. Está aqui, gente. O ranking, né? Antes de trazer o ranking, vou trazer aqui. A tal campanha da Libertadores, o Flamengo inicia o Brasileirão como elenco mais caro, no caso. Avaliado aqui em 161,55 milhões de euros. Os principais ativos, Rubio Negro, são Gabigol, 22 milhões de euros, Pedro, 20, Arrascaeta, 19 e Gerson, 18. Vale destacar que, pelos cálculos da pluriconsultoria, o clube tem o plantel mais valioso fora da Europa. Imaginem vocês. Palmeiras, detentor do título do Brasileirão, aparece em segundo, com um elenco avaliado em 143,60 milhões de euros. Atlético Mineiro, com 114,3, Corinthians 89,45, São Paulo 82,77 milhões de euros. Completam o top 5. No outro extremo, tem o Cuiabá, que é o menos valioso da Série A. Está com 18,05 milhões de euros. Número inferior ao valor de mercado de 4 jogadores. Gabigol, Pedro, Hendrik e Arrascaeta. Imagine, só Gabigol, só Pedro, só Hendrik ou só Arrascaeta. Você vale mais do que todo o elenco avaliado do Cuiabá. Então, está aqui a ordem. Flamengo, 161 milhões. O Inital Bahia está aqui. Depois de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo e Santos. E Bragantino, percebam, essencialmente, tirando o Flamengo. E o Atlético Mineiro, restantes com clubes de São Paulo. Aí vem Atlético Paranaense, Vasco, Botafogo, Inter, Fluminense. E o nosso Bahia aqui, contabilizando 34 atletas com 54,8 milhões de euros. Então, está aí, gente. O Bahia no ranking, 13º lugar nesse ranking. Depois vem Grêmio, Fortaleza, Curitiba, Cruzeiro, América Mineiro, Goiás e Cuiabá. Dentro dos jogadores, gente, mais valiosos do Brasileirão, que lidera a Gabigol com 22 milhões de euros, Pedro e Hendrik. E Arrascaeta vem em quarto, Gerson em quinto. Imagine vocês, Flamengo praticamente dominando aqui em além de frente. Ainda tem Everton Cebolinha em 12º e por aí vai. E o Bahia tem Kaique, isso mesmo, avaliado em 10 milhões de euros. O Bahia tem um jogador que faz parte dessa lista dos mais caros, pelo menos melhor avaliados do futebol brasileiro. Ainda que, é bom que se diga, Kaique não tem direitos econômicos vinculados ao Bahia. Ele veio de empréstimo para o nosso tricolor de asso. Mas é isso, dinheiro necessariamente não define, mas ao mesmo tempo é um bom indicativo, melhor dizendo. E o Bahia, não tenho nenhuma dúvida, ano após ano vai estar incrementando, inclusive, não só tecnicamente, mas também financeiramente esse elenco. E para completar, claro, à medida que o elenco vai vencendo, e a gente está aqui para cobrar e torcer por isso, questão de tempo, creio eu, isso também vai gerar uma valorização dos nossos ativos e dos nossos atletas, que assim seja, que o Bahia esteja à altura da sua nação tricolor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com geral. E para completar, acabou de assistir, não vacile, não. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e adquire esse tênis com a promoção realmente impressionante na Centauro. Tamo junto, Salações Colores, e até a próxima.